Pode chover, de tarde o tempo fica firme, mas de noite pode voltar a chover, 45% essa chance, mínima de 21, máxima de 27 graus. Amanhã o tempo volta a ficar firme, 10% só a possibilidade de chuva, já esquenta um pouquinho, mínima de 22, máxima de 28. Na quarta-feira, novas nuvens de chuva podem chegar aqui em Salvador, 45% a chance, mínima de 21, máxima de 27 graus. E olha só, na madrugada desse domingo, a chuva e o vento foram tão fortes que acabaram derrubando uma placa de publicidade que ficariam na rua de Otávio Mangabeira, no bairro da Pituba. A placa ficou pendurada, veja aí. A gente não tem informações de feridos e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, as rajadas de vento ontem chegaram a 45 km por hora na orla aqui de Salvador. Com essa ventania, atenção, porque tem ressaca no mar. A Maria pediu cuidado até amanhã. Então, você que é pescador, surfista, navegante, fique sabendo que as outras podem chegar até 3 metros de altura. Então, acompanha aqui a nossa prática de baré. A Maria está claro.